Vejam agora imagens ao vivo de satélite do furacão Milton que vai atingir a Flórida nos Estados Unidos nessa semana nas próximas horas e eu vou mostrar o trajeto que ele vai fazer e também imagens ao vivo. Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve se você não é inscrito no canal. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.